Que vença o melhor. Galera, a extrema direita e a direita aqui em Fortaleza, o bicho tá pegando. Capitão Wagner fez um vídeo de André Fernandes e ele cai em pânico. Cabe o vídeo meu, brincadeira na adolescência. Como vocês tão vendo aí, não gostou muito, vou colocar aí o trecho do vídeo dele revoltado. Com quem? Capitão Wagner. Fazem parte do jogo. Agora, buscar vídeo meu, brincadeira na adolescência. É de estar, tirar de contexto e tentar me associar ao uso de cópia. A mesma tápia que o prefeito de Fortaleza está usando contra mim. Cara, o sentimento que eu tenho nesse momento, ser bem sincero, é de estar sendo apunhalado. É muita hipocrisia, né André Fernandes? Ah, agora tá com raiva porque tão resgatando seus vídeos de antigamente. O que vocês da extrema direita fazem de melhor é resgatar vídeo do Lula, antigo, é editar, né, tirar de contexto e aí coloca. É o que vocês sabem fazer de melhor. Só que agora tá provando do seu próprio veneno o que eles mesmos fazem. Agora tão fazendo um contra o outro. Capitão Wagner postou um vídeo de André Fernandes. Eu nem coloco aqui, galera, porque eu tenho certeza que o vídeo nem vai passar. Porque é um vídeo, assim, pesado, né? Ai, ai, essa aí tá prometendo, viu? Tá prometendo. Ai, depressão. Ah, aprèsão. Ai, depressão. Ai, depressão. Ai, depressão. Ai, depressão. Obrigado.